O nosso foco, Zambrano, é muito claro, assim, a gente via e vê o potencial de crescimento e o modelo que a gente tem para frango assado, KFC e Pizza Hut como uma avenida muito grande ainda, são marcas muito fortes, reconhecidas, queridas, com rentabilidade e pouco penetradas ainda, eu diria essas três marcas. A frango assado é uma empresa que só tem em São Paulo. É um ótimo exemplo e ainda assim em São Paulo, se você viaja, quem está assistindo a gente aqui que pega estrada, sabe a quantidade de oportunidade que ainda tem de você ter uma parada segura com a comida, que você tenha tranquilidade com relação à segurança alimentar, um estacionamento, banheiro, toda a infra de uma parada full como é o frango assado, então tem muita oportunidade. Então, a nossa estratégia de focar nessas três marcas vem muito do potencial ainda inexplorado dessas três marcas.